Hoje nós temos o prazer e a alegria de receber em nosso estúdio o professor Eduardo Machado. Ele é da Comissão Arquidiocesana das Escolas Católicas e nós vamos falar da campanha da fraternidade desse ano, que tem como tema Fraternidade e Educação e o lema Fala com a Sabedoria, Ensina com o Amor. Eduardo, alegria ter você aqui, pra nós é um prazer, uma honra te ter aqui mesmo. E eu a alegria de voltar pra minha casa. Trabalhei aqui por muitos anos, estou encontrando a turma do estúdio. Isso pra mim é vida. E contava histórias, tão bom essas histórias, as pílulas que passavam durante o dia inteiro. Continuo contando as minhas histórias. E sempre renova essas histórias. É, a história tá acontecendo. Eu costumo dizer, uma vez me perguntaram como é que eu me apresentava, será como escritor? Eu falo, não, eu sou um narrador de acontecências. As coisas estão acontecendo o tempo todo, as histórias estão acontecendo o tempo todo, pedindo quem as conte. É maravilhoso, porque eu acompanhei você sempre e seus casos são sempre com muita família. Você sempre traz a história de sua família. E a campanha da fraternidade, o assunto que nós vamos tratar esse ano, vai trazer a educação. Mas a educação começa em casa, né? A escola não é pra educar, a escola é pra ensinar. A educação vai muito além desse espaço que a gente costuma imaginar, na sala de aula e tal. O processo educativo já começa na gestação da criança, na gravidez, durante o período da gravidez. A gente tá sempre aprendendo, tá sempre se educando e tendo a possibilidade também de educar quem tá à nossa volta. E a campanha da fraternidade, pela terceira vez, toca esse tema, é a terceira vez que a campanha aborda a temática da educação e cada vez mais indo profundamente nesse tema que envolve a todos nós, né? Exatamente. Qual a importância que você percebe nisso, Eduardo, em tempos difíceis, saindo de pandemia, voltando às aulas, em a campanha da fraternidade levantar a bandeira da educação? O Papa Francisco, desde o início do seu pontificado, ele tem tocado sempre nessa questão da educação, né? De afetar a nossa cultura, a nossa formação como seres humanos. Uma mudança, uma conversão, um tema absolutamente em sintonia com a quaresma, com o tempo da quaresma e a própria campanha. Uma experiência de conversão, de mudança de rumo da humanidade. E como é que isso se faz? O processo educativo, que como você disse, é muito mais amplo do que a sala de aula, mas passa fundamentalmente por ela. Esse processo educativo é que ele é capaz de transformar não só a mente, mas o coração das pessoas. Eu, quando estava na sala de aula e fui professor por 42 anos e morro de saudade da sala de aula, eu tinha por mim que eu precisava formar alunos, ajudar a formar alunos, pessoas que fossem ao mesmo tempo competentes, né? Que não tivessem uma formação acadêmica de qualidade, mas que fossem também sensíveis, solidários, fraternos. Porque é esse conjunto de qualidades que vai fazer nascer uma pessoa humana e cada vez mais humana. É quando você fala isso, e o lema traz, fala com sabedoria e ensina com amor. A palavra de Deus vai falar que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando a gente coloca tudo junto, o temor ao Senhor falar com sabedoria e ensinar com amor. Você acha que está faltando isso nos professores hoje em dia? Olha, eu faço uma diferenciação muito grande entre professor e educador. O professor, por melhor que ele seja, ele é o transmissor de conhecimento. E isso hoje está, professor que tem esse estilo, no meu tempo de aluno, o professor era o proprietário do conhecimento. Ele era, aliás, uma das expressões que se usava para dizer do professor era o lente. A turma de hoje usava, o professor era o lente de português, o lente de matemática. Por quê? Através desse lente ou dessa lente é que nós tínhamos acesso ao conhecimento. Hoje é o Google. É, até para médico, né? Você está passando mal, você fala... Hoje é o Google. Dr. Google. É, o Facebook, a tia do WhatsApp, quer dizer, as fontes de conhecimento, boas ou ruins, fiéis à realidade ou cheia de fake news, estão à disposição de todos de um clique. Então, o professor hoje, ele tem que fazer uma transição desse processo de proprietário do conhecimento para a experiência daquele que é o educador. O que é o educador? É colocar diante do aluno as opções todas que ele tem, que estão lá no Google, que estão lá nas redes sociais, e ensinar para ele que tudo você pode, mas nem tudo te convém. Você pode ter acesso a esse conhecimento e fazer uma experiência de discernimento. O que é que me cabe? O que é que eu devo? Onde eu posso me aprofundar? Onde eu devo me apegar? Então, esse processo educativo, ele passa pelo conhecimento, ele passa pela experiência de ter uma visão acadêmica, uma formação acadêmica de qualidade, mas passa fundamentalmente pela pergunta de o que é que eu vou fazer com esse conhecimento? Como é que eu vou aplicar isso na minha vida e à minha volta? Quando a gente vê a igreja, então, entrando e lançando a campanha da fraternidade, no seu modo de ver, qual que é a proposta dessa campanha? É retomar esse tema que já foi, como eu disse, três vezes, pela terceira vez que está sendo abordado e aprofundar no sentido de que nós vivemos um momento de encruzilhada da humanidade. Cada vez mais a gente se aproxima de experiências que vão pedir e vão exigir de todos nós, pessoas, povos, comunidades, governos, sabedoria. Sabedoria, conhecimento e fundamentalmente amor. Amor fraterno, amor que respeita, amor à natureza. Nós vivemos um tempo de grandes interrogações, grandes fronteiras e nós vamos ter que ter discernimento e sabedoria para fazer essa travessia. A igreja quer dar esse passo, mostrar esse caminho para cada um de nós. O que é que nos forma como pessoas? A igreja, nesse ponto, ela assume fundamentalmente o papel da profecia, do profeta. A gente pensava antigamente que o profeta era aquele que adivinhava o futuro. Não. Minha voz que clama. O profeta, ele vê a realidade e ele denuncia o que está errado e ele anuncia o caminho do bem. Se a gente fica só lá denúncia, ficamos amargos, ficamos tristes e desesperados. O anúncio, ele aponta saída, ele aponta caminhos. A igreja está fazendo fundamentalmente esse papel, denunciando aquilo que nos impede de sermos o que nós nascemos para ser, pessoas íntegras, felizes, fraternas, solidárias e anunciando qual que é a saída, qual que é o caminho. E o caminho, fundamentalmente, é a experiência amorosa. No fundo, no fundo, a gente aponta sempre para essa saída que, na verdade, é a abertura do nosso horizonte mais pleno. Nós somos criados, fomos criados por um Deus que é amor. E ele criou a gente por amor e para o amor. Eu sempre falava isso nas minhas aulas e, às vezes, em momentos assim que eu tenho oportunidade de estar refletindo com grupos ou com pessoas, eu provoco a memória das pessoas. Se você voltar na sua memória, imagens, lembranças, e procurar um momento muito feliz, nem vou dizer o momento mais feliz da sua vida, mas um momento muito feliz da sua vida. Tenta lembrar. Um momento de plenitude, um momento de alegria. Aí as pessoas, eu vejo na cabecinha delas... Todo mundo pensando. Todo mundo já pensando. Eu já estou aqui pensando. Você já está aí pensando. Quando você encontrar esse momento, você vai descobrir uma coisa curiosa e maravilhosa. Você não estava sozinho. Os momentos mais felizes da nossa vida são momentos de realização daquilo para o qual fomos criados, a experiência amorosa. Das muitas formas que o amor tem para entrar na nossa vida, ele sempre nos plenifica. Quando a gente vive a experiência de amar e ser amado, a gente pensa, opa, é para isso que eu fui eleito. Para isso que eu fui escolhido. E é isso mesmo. É muito lindo e, às vezes, ao redor da mesa. Sempre, sempre. Esses momentos que trazem ao nosso coração. E aí, Eduardo, a campanha da fraternidade, ela sempre, como campanha que é feita, sempre se espera alguma coisa e envolve os fiéis, os paroquianos. Como que a igreja espera envolver todo mundo nesse processo, nesse projeto? É um processo capilar. O bonito é isso. A campanha da fraternidade, quando ela surgiu, em 1964, ela teve essa... Desde o início, essa possibilidade e beleza de mergulhar nas comunidades. Aquilo que é dito pelo Papa, pelos líderes da CNBB, os nossos bispos reunidos e tal, as comissões todas, aquilo tudo que é decidido como ideia, como provocação, chega lá na paróquia, chega lá no interior, chega lá no bairro, chega na associação de bairro, chega nas reuniões das comunidades, nos grupos de oração. Então, esse processo de capilarização faz com que essa mensagem chegue à minha casa, à minha mesa, como você disse há pouco. Então, a pessoa participa de uma reunião, de uma celebração lá na comunidade, na sua paróquia, e leva para casa aquele folheto, aquela mensagem, aquela ideia. Então, é um processo bonito, bonito demais, porque envolve toda a comunidade. Quando a gente fala de igreja, a igreja, a palavra eclésia, que dá origem, já fala de assembleia, de comunidade reunida. Essa é a verdadeira comunidade, povo de Deus, é o povo de Deus. E quando se fala em povo, a gente está falando em todas essas dimensões. Então, a beleza da mensagem e a beleza do processo é todo esse. Ideias grandiosas, desejos, sonhos, utopias. Utopia cristã não é só impossível, não. Utopia cristã é rumo. É para lá que a gente aponta. A igreja aponta o rumo, aponta para a gente uma utopia. Uma comunidade capaz de viver essa experiência pascal, a caminhada pascal, e viver isso em todas as suas dimensões. E eu te pergunto uma coisa, Eduardo. A campanha da fraternidade, ela tem a intenção de ser uma pescaria, vamos dizer, trazer os católicos de volta, porque as pessoas deram uma dissipada. Com a pandemia, as pessoas estão assistindo à missa online, os patos estão fazendo isso aqui para o povo voltar para a missa presencial. E a intenção é essa, de trazer de volta também, de pescar, sem fazer o povo ficar rezando, rezando, não cansando, mas de uma forma muito sutil. Trazer esse povo de volta. Olha, a campanha da fraternidade, ela faz a diferença entre a coisa e o espírito da coisa. A coisa está muito ligada àquelas tradições, àquelas coisas que a gente aprendia. Vou te dar um exemplo de coisa e o espírito da coisa. Jejum e abstinência. O jejum, a coisa do jejuar, não vou comer. A abstinência de carne, não posso comer carne. Aí come uma bacalhoada, quem pode. E, aliás, falar em abstinência de carne hoje, com o preço que está nos açougues, para muita gente, não tem nem sentido. É até covardia. Vou dizer para o sujeito, hoje você não pode comer carne. Ele já não está comendo dia nenhum. Então, a experiência, essa experiência do espírito, buscar o espírito da coisa. Eu acho que, muito mais do que a preocupação com o número, com a quantidade, é a qualidade do exercício da fé. As nossas comunidades. Nós vivemos, Moninha, uma fantasia já da nossa cultura. O Brasil é o maior país católico do mundo. Não é, não. O Brasil é o maior país de batizados. Muitas das vezes, a nossa religião é uma religião oreditária. Como nós temos uma cultura cristã, nascemos uma família cristã católica, a gente herda isso. A opção de fé, a busca pelo exercício profundo, pessoal, consciente da fé cristã, é algo muito maior do que isso. Nas comunidades, os padres estão se esforçando muito, muito, muito mesmo para buscar essa realidade. Pessoas que possam viver na comunidade, porque a gente não pode viver isso sozinho, viver na comunidade, essa experiência de fé. E a campanha da fraternidade é um desses instrumentos, é uma dessas ferramentas para ajudar a comunidade a refletir sobre si mesma e se sentir povo de Deus. A gente não caminha sozinho nessa estrada e caminhar junto com outras pessoas apontam o rumo com muito mais facilidade. O sínodo vem aí para falar isso conosco, né? Caminhamos juntos, todos juntos, né? Eduardo, para a gente finalizar, é interessante você falar esse negócio do jejum, da carne, porque outro dia a pessoa falava assim, aproveitar a quaresma, preciso perder uns quilos, vou tirar doce, vou tirar álcool, vou tirar farinha de trigo. A gente precisa de trazer para as pessoas isso que você falou, o jejum, longe de jejum, não estando junto com a oração, ele é a dieta. Dieta para fazer exame no dia seguinte, é isso que a gente faz. O jejum precisa de vir acompanhado com a oração. Então, nisso, a quaresma, quando começa a campanha da fraternidade, a prática agora, nesses 40 dias, porque a campanha continua, a quaresma termina, começa o tempo de Páscoa, e a campanha continua o ano todo. Qual é a prática que você falaria para essas pessoas que nos vê nesse momento? Primeiro que quaresma não é detox. Isso mesmo. Não é detox. Prezaram, vou fazer jejum, vou fazer abstinência de chocolate. E no domingo de Páscoa, se esbalda no chocolate. Ah, não vou beber cerveja. Espera dar a meia-noite do sábado de aleluia para tomar aquele porre. Isso é a coisa. Não chega no espírito da coisa. A experiência, duas palavras, para mim, resumem bem essa caminhada da quaresma em direção à grande festa do cristianismo, que é a Páscoa, que é a vida nova em Jesus. Conversão e penitência. E aí a gente tem que ir no fundo dessas palavras. Primeiro, conversão. Conversão me lembra, de cara, aquela placa de trânsito, aquela conversão obrigatória. Conversar é mudar de rumo. Mudar de rumo. Então, no primeiro momento da quaresma, no primeiro tempo da quaresma, e as leituras e as celebrações da liturgia ao longo desse tempo vão nos ajudar nisso. Nós tivemos agora, domingo de Páscoa, a meditação do Evangelho de Jesus, as sentações do deserto. Quando Jesus recomeçar a vida pública dele, ele primeiro se recolhe ao deserto. É um convite para cada um de nós. Vamos nos recolher ao nosso deserto. Olhar para nós mesmos. Olhar para a nossa história de vida até aqui e ver o que é que precisa ser mudado, o que é que precisa ser convertido. Mudar de rumo. E penitência. No passado, a gente imaginava que penitência era quase que uma pena que você tinha que cumprir. Aliás, penitência deu penitenciária. E a palavra, a sua origem, etimologicamente, ela quer dizer voltar-se para Deus, buscar a Deus com mais intensidade. Penitência não é pagar como se fosse um crime, mas é buscar aquilo que me aproxima de Deus. Então, esses dois movimentos, a conversão, a mudança de rumo. E mudando de rumo, buscar a Deus com mais intensidade, buscar a palavra, buscar o convívio, buscar a presença amorosa de Deus na minha vida, são os dois movimentos que vão redundar em quê? Páscoa, vida nova, ressurreição. Bem, maravilhoso, Eduardo. Olha, eu ficaria amanhã todo aqui, um cafezinho, posso indicar, como eu falei. Está fazendo falta. A gente ficaria aqui amanhã todo, mas nosso tempo urge, hoje em outro, ruge. Isso. Eduardo, eu queria suas considerações finais sobre a campanha da fraternidade. Se você quiser falar para o nosso telespectador, já que você está tão acostumado com as nossas câmeras, já fala uma palavra para a campanha da fraternidade. Fala com sabedoria e ensina com amor. Eu acentuaria isso, a experiência da mudança de vida. E lembraria uma palavra do padre jesuíta Antônio Vieira, mais de 300 anos, há mais de 300 anos, ele disse num sermão dele o seguinte, para educar, e quando a gente fala em educação, nós estamos falando de um modo mais amplo, cabe para professor, para pais de família, para amigos, para educar, é preciso saber e amar. Quem não sabe, não pode. E quem não ama, não quer. Maravilhoso. Eduardo, muito obrigada para nós, como é uma alegria ter vocês conosco. A casa é sua, venha quando quiser desejar, para nós é sempre muito bom. Deus abençoe muito você e sua família.